Tem coisa que depois a gente... A gente podia mandar uma... Ah, ah... Tem mais uma regulagem de altura no meio, né? Tem que abaixar aí... Vamos tocar aí, velho! Invento, não go with the flow, velho! Aí tem que deixar só um pouco menos, sabe? Qual parte? Assim, ó... Essa é massa! Pô, hoje a gente vai tocar todas as músicas, né? Vamos lá, vem! Vai de alto, não vai! Vai de alto, tá bom! Vai de alto, vai de alto, não vai! E você vai voltar a pedido? Voltar quarta-feira! Nossa! Mas não, você vai tirar esses sons aí! Vai tirar na viagem! Vai ficar cada quinta, né? Olha, a gente tem que sair todo dia, cara! Então, ó, então tá bom! Não, depois ele vai na fase aí, tá certinho. No final, que dói, faz... Faz dói lá mesmo. Não, o Fá não deu certo. Não, mas não dá igual, né? Vai virar, se a gente irá pra ajudar. Tá em trouble. Tá no trouble. Ou depois XY, aquelas coisas erras. Quinta, tá aqui queira. Só passando de novo. Então tem quantas mortas? Tem umas 30 mortas, mais ou menos. Tem um fatorzinho... Fedendo, fedendo, tem umas... Mas a questão é que é... De novo, não. Não, mas não. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vai vir, faz o... Achou aí? Faltado? Vai vir, foda. Só isso, beleza? Beleza. Pode começar. Chegou a hora difícil. Vamos naquela... What if you should miss... What if... Não, não. Não, é as letras mesmo. Só em cachica, velho. Nenengrafa.youtube. Karma, polícia. Karma. Karma, polícia. Começou. Você só no reencoce. Esse sombra é como oukanizado. Hum-hum. 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 Hum-hum-hum, hum-hum. Hum-hum. Quantas do Radiohead tem? Quatro? Tiradas? Quatro. Flip Passed Trees, Creep, Creep, Polícia, Street Creech. High and Dry, High and Dry, No Surprise, mas a gente tocou. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Não, Surprise, mas a gente tocou. Um beijado na área que a gente viu gravando. É, mais ou menos. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Começa bem lento o seu som. Tá baixo o violão. Tá baixo o violão, tá não. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vamos um pedaço. Vamos! Vamos? com o pedaço que pulou ainda tinha mais um orif lá no começo ai já foi um refrão então foi isso, é culpa de isso por isso que eu errei é porque tem mais duas, são duas vezes que faz sem bateria só primeira vez a voz do piano e depois voz do piano vai agitar essa bateria ai no refrão entra a bateria e continua a gente pulou essa segunda parte ô carlos, e a sua pasta agora? você tomou uma pasta? virou lenta a papelada caiu tomando chum tomando chum ato gente as cold vindo 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 Depois vamos fazer esse vídeo, meu irmão 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 E aí? 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 O teclado está muito alto, o teclado aparece alto, então é o que eu conheço a base. O teclado está muito alto, 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 então é o que eu conheço a base. O teclado está muito alto, o teclado está muito alto, o teclado está muito alto, então é o que eu conheço a base. O teclado está muito alto, 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 então é o que eu conheço a base. A CIDADE NO BRASIL 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 O refrão é como? Eu esqueci como é que é o refrão. Qual a nota do refrão? Não lembro. Lá. Dó-senido. Bi-menor. Bi-ré. Dó-senido. Ô Pietro, mente isso aí, velho. Mas tá altando, velho. O refrão é lá, mi, lá, mi, lá, mi, lá. Pra guitarra, ele vai escolar. Mas tá alto pra caralho, pra guitarra. Nossa, legal. A nota do peso não? O que? O que? O que? A nota do peso, tomar? A nota do peso, tomar? Vamos aí? Pode começar isso aí. E aí? Pode ser? A produção que eu tenho que falar. Tá bom. Eu quizal. Aqui. Abra. La pää de Secagemura faz parte. E aqui. Não aprendizamos no But if you should decide, that you don't want to be there by your side, that you don't want to be there in your life. But if you should decide, that you don't want to be there by your side, that you don't want to be there by your side, that you don't want to be there. That you don't want to be there by your side, that you don't want to be there by your side. That you don't want to be there by your side. Every step that you take, could be a biggest mistake. That you don't want to be there by your side. That you don't want to be there by your side. That you don't want to be there by your side. That you don't want to be there by your side. That you don't want to be there by your side. E aí Reduzida não, versão estendida Não acha que tá uma certa Que não é uma versão normal Toca que a gente Nessa aí Tava me preparando Você foi no contratemos O que é isso? But if you should decide, that you don't want me there by your side, that you don't want me there by your side, that you don't want me there by your side. And if you should decide, that you don't want me there by your side. And if you should decide, that you don't want me there by your side, that you don't want me there by your side. And if you should decide, that you don't want me there by your side, that you don't want me there by your side. And if you should decide, that you don't want me there by your side, that you don't want me there by your side. You don't want me there by your side. You don't want me there by your side. No, 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 no. Just once again, make more one. Every time more one. And then I'll do it again. And then I'll do it again. We'll do it again with ten minutes. No problem. Vamos para o segundo orif, então... Não, 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 pode fazer, pode fazer... Não, não, daí faz... É assim... Pode fazer, para ficar certo. Não, vai o primeiro orif, porque daí faz um tempo certo. Desde o começo? Não, não, não. Então, vamos do primeiro orif. É, do segundo orif. É o que você entra já. Não, vai o ouro mesmo. No começo? Ah, não. Vai do refrão, então? Então vamos do refrão, vai. Vai fazer duas vezes o refrão. Então vai. É isso? É isso, aí vai fazer duas vezes o refrão. É isso? Duas vezes o refrão. Então vai. Aí fica certo. Vamos lá. Um, dois, três... 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 E agora, José? Vamos sem bateria, sem nada. Deixa ele tocar o teclado pra gente ver o que vai. Vai doer, Fran, o cara. Ainda tem que começar agora. Só pra gente ouvir quantas vezes vai fazer o teclado. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh oh. Oh, 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 oh. Amém.